Procura 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 Diga adeus Lembre dos momentos de amor entre você e eu Amor eu digo não vá Amor eu digo não vá Eu me apaixonei agora vou te ensinar a amar Loucura foi deixar você no coração Palavra de carinho, amor e sedução Lembra-me faz sonhar das noites de luar Nem sequer ligou pra me dizer adeus Lembrar dos bons momentos que você viveu As trocas de carinhos, amor entre você e eu Será que você não me amou? Será que não se apaixonou? Se for verdade então me diga adeus Será que você me usou? Querendo um novo amor Eu não vou ser o seu brinquedo, o jogo do amor Não quero ouvir o seu adeus Não diga adeus Lembre dos momentos de amor entre você e eu Amor eu digo não vá Amor eu digo não vá Eu me apaixonei agora vou te ensinar a amar Não quero ouvir o seu adeus Não diga adeus Lembre dos momentos de amor entre você e eu Amor eu digo não vá Amor eu digo não vá Amor eu digo não vá Eu me apaixonei agora vou te ensinar a amar Não quero ouvir o seu adeus Não diga adeus Lembre dos momentos de amor entre você e eu Amor eu digo não vá Amor eu digo não vá Eu me apaixonei, agora vou te ensinar a amar Não quero ouvir o seu adeus, não diga adeus Lembre dos momentos de amor entre você e eu Amor eu digo, não vá Amor eu digo, não vá